Música Muito bem, falamos aqui com a nossa live pra todo o Brasil. Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias, nesta terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Vocês acompanharam aí o pessoal fazendo a detetização, a higienização, nas agências bancárias aqui em Santa Bárbara do Oeste. Dois bancos aqui do município, na semana passada, tiveram que fechar suas portas e suspender o atendimento ao público em virtude de casos de Covid-19. O Banco Bradesco e o Itaú. Hoje, então, você vai participar aqui junto com a gente. A gente, isso, é um canal que mais cresce através do nosso WhatsApp. Você envia aí a sua reclamação, o seu problema. Você nos ajuda a interagir aqui no Jornal da TV SBN, tá bom? 997-8244-26. Fique à vontade. Faz um vídeo, uma imagem. Filma aí. 30 segundos, um minuto, no máximo, estourando. Você filma-se na horizontal e envia aqui para este número que está aparecendo aí no seu vídeo. Tá bom? Vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Isso mesmo, ative aí, ó. Já estou ativando aqui o sininho. Aí, todas as vezes agora que nós entrarmos no ar, você será avisado. Olha, começo aqui com o caso de importunação sexual. Isso mesmo. Foi registrado no plantão policial aqui de Santa Bárbara do Oeste, neste último final de semana, tio e sobrinha. Veja só, né? Uma sobrinha que foi dormir na casa dos avós e aí o tio acabou se aproximando dela, né? Com todo carinho, com toda atenção, né? Só que daí o que aconteceu? Veja aí, nós temos, inclusive, essa informação que foi levantada através do plantão policial da delegacia de Santa Bárbara do Oeste, adolescente de 16 anos, que foi beijada na boca pelo próprio tio de 36 anos. Aconteceu no bairro São Francisco, aqui em Santa Bárbara do Oeste, fato, por volta das 23 horas e 20 minutos, o tio tinha cedido aí o quarto para a adolescente dormir e disse que só que antes, pode voltar para mim, o Laércio, o tio cedeu o quarto dele para a sobrinha dormir, só que momentos antes, o que aconteceu? Ele disse assim, olha, eu preciso pegar algo. Aí ele foi lá no guarda-roupa, abriu ali a porta do guarda-roupa e foi lá dar um beijo de boa noite na sobrinha. Só que nesse momento, não foi um beijo qualquer, foi um beijo na boca, né? Um beijo na boca. A sobrinha, assustada, levantou, foi até o quarto dos avós, a qual a adolescente entrou em contato com os seus pais, que imediatamente chamou a polícia militar. Foi registrado como importunação sexual aqui no município de Santa Bárbara e agora esse caso vai ser investigado. Vacinação da Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste, atenção, está aumentando aí a faixa etária para as crianças agora, crianças de 6 a 11 anos, aumentou aí mais uma idade, né? Era de 5 a 11, agora de 6 a 11, sem comorbidades que começam a ser vacinadas hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, começa essa vacinação, na verdade, olha aí, em todas as três UBS, né? Três, Cidade Nova, Regional Zona Sul de Santa Rita e o Centro de Saúde 2, na Vila Linópolis. Documentação, atenção, as crianças devem estar acompanhadas de seus pais, responsáveis com os documentos que comprovem parentesco, com o provando de endereço atualizado no nome dos pais e responsáveis e a cardeneta de vacinação. Então, crianças sem comorbidades, de 6 a 11 anos, começam a ser vacinadas hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos falar de trânsito agora aqui no Jornal da TV, SB Notícias, isso mesmo. A gente fala de duas rodovias importantíssimas aqui na nossa cidade, isso, e que interliga a região, cidades vizinhas, como Piracicaba, Capivari. Por exemplo, em Piracicaba, nós temos ali a pista que liga a sentido Capivari, a SP 306, que é a Luiz Ometo. E depois nós temos ali a SP 135, a rodovia Margarida da Graça Martins. Olha aí, nós temos essa pista que liga a Capivari, como nós dissemos aí, olha, vai ser totalmente remodulada. O anúncio feito aí, o Departamento de Estradas e Rodagens disse que os serviços foram contratados para uma conservação especial, que consiste aí nos serviços de recap e a implantação de uma nova sinalização, são ambas das rodovias, né? Dentro do programa Estrada Asfaltada, previsão de 150 obras, aliás, aqui na região. Olha, aqui em Santa Bárbara do Oeste, temos então a SP 306, que será recapiada, e a SP 135, que liga a Santa Bárbara ao bairro Tupi, em Piracicaba, né? E essas duas rodovias merecem uma atenção, sem sombra de dúvidas, né? Está aí, mais segurança, né? Para os motoristas, para os pedestres também. O rapaz de 29 anos sofreu um acidente domingo pela manhã, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Santo Inês. Ele perdeu o controle da moto, bateu num poste, né, de sinalização. Foi socorrido, levado até um pronto-socorro, o doutor Afonso Ramos, mas por volta das 9 horas da manhã, a informação de que ele teria falecido, não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado aqui no plantão policial de Santa Bárbara do Oeste. O rapaz morava no Jardim Itamaraty. Está aí esse jovem, é João Renan Pereira. João Renan Pereira. Foi sepultado na manhã de ontem, segunda-feira, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele estava com uma sua moto, CG150 Titã, placa de Santa Bárbara do Oeste, quando sofreu esse acidente ali na rua Chavantes, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Santa Inês. Lamentavelmente, mais um jovem, mais uma morte envolvendo o trânsito aqui do município Barbarense. Vamos lá, minha gente, vai compartilhando aí o nosso jornal, o Jornal da TV S.B. Notícias. Uma ótima, excelente terça-feira a todos. Vai compartilhando, vai se inscrevendo. Olha, um bom dia para você que está aí acompanhando. Uma boa tarde para você que vai assistir depois aqui o nosso jornal. Boa noite para você que acompanha durante a noite. Está aí o WhatsApp para você enviar áudios, fotos. Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco. Deixa eu ver aqui, muita gente acompanhando, o pessoal que fala assim, Nilson, eu mandei lá um oi, eu mandei lá um abraço, um bom dia no portal, na transmissão. E aí, você não falou de mim, mas olha aí, minha gente, fique à vontade. Você pode fazer os seus comentários, você pode enviar aí os seus comentários aqui também pelo Facebook, através da nossa página, da nossa live ou também pelo WhatsApp. Estou tentando acessar aqui, estou tentando acessar, mas não estou conseguindo aqui a nossa transmissão ao vivo para a gente mandar alô, mas mesmo assim, fica aí aquele abraço para você, meu amigo, que nos acompanha aqui todos os dias, tá bom? Uma ótima terça-feira para você. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu. Boa terça. Boa terça-feira para você.